Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Denise Ferreira e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o CB1 e o CB2 da máquina de tricô Eugene Brother 970. Nós conhecemos a 970 com o CB1, certo? Que é o computador dela, próprio para ela, certo? Porém, quando o CB1 estraga, se você não conseguir conserto ou não encontrar uma assistência técnica especializada nele e você decidir, então, substituir ele pelo CB2, porque o CB2, ele é substituto do CB1, ele serve para substituir o CB1, certo? Com a Brother 970. O meu CB1 teve problemas. Não foi apenas a lâmpada, certo? A lâmpada foi enfraquecendo, mas também os pixels começaram a apagar aos poucos. Algumas coisas, por exemplo, mostrava aqui esse desenho inteiro, mas, às vezes, ele era cortado ao meio, assim, ó, tá? Então, teve problema ali também no display, não apenas na lâmpada, certo? Eu entrei em contato com uma empresa fora do Brasil e fiz um orçamento. Eles disseram que eu poderia enviar para lá e os custos para reparo e tanto a mão de obra quanto o material, né? Que eles fossem precisar trocar aí, talvez, o próprio display todo mesmo. Eu investiria cerca de mil reais só nisso. Eles disseram que, a princípio, por cima, conforme que eu passei, né? As características do problema, mandei fotos também dele aberto e tudo. Eles disseram que custaria mais ou menos mil reais só para fazer a reparação nele aí, tá? Só o serviço de assistência. E o frete também, como ele é uma caixa grande, ele pesa mais do que um netbook. Eu acho que, na verdade, ele pesa mais até do que um notebook. Ele é pesado, então, o frete também sairia bem caro. Não valeria a pena para mim mandar ele para lá, tá? Porque eu pagaria o frete de ida e mais o frete de volta. Não valeria a pena para mim. Então, eu fui pesquisando e encontrei o CB2. Vamos falar, então, agora do CB2. Bom, antes de entrarmos no assunto sobre o CB2, quero lembrar ainda que procurei assistência técnica no Brasil e não encontrei. Alguma assistência, claro, que fosse especializada em máquina de tricô eletrônica que pudesse dar uma olhada no CB1. Não encontrei aqui no Brasil. Então, se alguém aí que for assistir esse vídeo hoje conhece aí uma assistência que dê a assistência ao CB1, que saiba mexer aí, poderá estar comentando aqui embaixo no vídeo, tá, gente? principalmente para ajudar outras pessoas, porque agora quando eu entrar no assunto falando um pouco sobre o CB2, vocês vão ver que ele é um pouco caro, né? Então, quem tiver condições aí como consertar, restaurar o CB1, faça. E quem tiver interesse daí depois no futuro em adquirir o CB2 com o tempo, pelo menos vai saber um pouco de informações sobre ele agora, tá? Então, não esqueça, se vocês conhecem alguém que dê assistência ao CB1, coloque aqui, aqui embaixo, tá, para ajudar outras pessoas, porque eu sei que tem bastante gente tendo problemas, principalmente com a lâmpada do CB1, né? Não deve ser muito difícil de trocar, mas nem todo mundo quer mexer num aparelho assim, desse tipo, porque ele é antigo, né? As pessoas têm medo, porque eu fui em uma assistência técnica comum e ele disse, ah, esse tipo de tecnologia, e hoje em dia a gente nem mexe mais. Então, ele não quis nem olhar para mim, tá? Então, vamos ao CB2. Então, o que eu tenho para falar de bom do CB2 é que, além de ter... Ele tem tudo, tudo, tudo o que tem no CB1, inclusive isso aqui, tá? Tudinho. Tudo, a mesma coisa. E mais, tá? Além de ter aquilo ali, ele tem os padrões do CB1, ele tem todos os desenhos do livro, né, do CB1. No CB1, então, você vai encontrar todos os desenhos que estão aqui. E, claro, você pode também criar os seus desenhos no CB1 também, né? Os seus próprios aí que você quiser criar aí, você mesmo, né, pensar em algo e transformar, ou então, copiar de um outro material aí no seu CB1, você pode também. Por exemplo, se você tem outro livro que tenha os desenhos, você poderá entrar no CB1 e fazer esses desenhos nele, né? Não fica ali só nos desenhos do livro da 970. Você poderá criar os seus ou, então, fazer outros de outros livros ali também, né? Você vai fazer daí. Então, referente ao CB1, né? Agora, então, no CB2, vamos ver o que tem nele. Aqui, então, meu CB2. E aqui, todos os meus desenhos. Eu tenho, dentro dele, os desenhos, então, do livro original, do CB1. Todos. E tenho também o da Brother 965, 940, 270, da 900, da 910. E eu posso também utilizar o FB100, se eu tenho desenhos em disquetes, por exemplo, pra passar aqui pra dentro dele, tá? E outras coisas aqui ainda. Daí, suponhamos, então, que eu quero um desenho da 970. Pelo livro, eu sei que eu quero desenho 99. Eu digito aqui desenho 99. Posso clicar aqui, pra dar uma visualizada, só pra conferir se é ele mesmo que eu quero. E selecionar. É muito simples, tá? Aí, eu escolho aqui qual carro que eu vou trabalhar, né? Como eu sei que é desenho colorido, é o carro K. Que na Brother 840 seria o carro T. É o mesmo carro, tá? Porque aqui é o carro L. E aqui, então, eu iria fazer o desenho com esse carro aqui, tá? Aí, eu clico em Download pra escolher. Aí, aqui, eu vou decidir como é que eu quero esse desenho. Por exemplo, se eu quero ele só centralizado, eu quero fazer ele só uma vez no meu tricô. Eu tenho ali 200 pontos na máquina, mas eu quero que esse pezinho ali fique só no meio do tricô. Eu não quero que ele se espalhe todo. Aí, eu clico aqui. E aí, eu tenho que cancelar aqui, tá? Porque aqui é repetição. Eu vou repetir ele várias vezes no meu tricô, se eu deixar aqui ativado. Daí, eu clico aqui. Quantas vezes eu quero que ele repita? Ah, eu quero que ele repita três vezes. Eu coloco três. Certo? Aqui, é se eu quero que... Quando ele terminar o desenho no meu tricô, eu quero que ele recomece de novo. Quero fazer várias vezes ele em toda peça, à frente de uma blusa toda cheia de pezinho. Aí, eu clico aqui. Mas, se eu quero que fique só ali, bem embaixo, só um desenhinho no início da peça, eu desativo aqui. Então, é muito simples, tá? Aqui tem todas as informações sobre como que eu quero. Se eu quero desenho negativo, tá? Se eu quero ele aqui, ó, esticado. É um desenho pequeno, né? Eu quero que ele fique mais largo, esse mais estendido no pano. Então, eu vou ver essas informações aqui. Suponhamos, então, que eu quero que ele repita no meu trabalho duas vezes. E quero também que ele... Ah, tanto na largura duas vezes, quanto na altura, que ele repita. Aí, aqui, eu posso fazer uma pré-visualização de como ele vai ficar no meu tricô. Ó, eu pedi que eu repetisse duas vezes, ficaram dois pezinhos. Certo? Vamos colocar aqui três vezes. Aqui, então, eu vou conseguir ver como é que ele vai ficar no meu trabalho, se eu repetir três vezes, certo? Então, aqui diz pra mim que eu tenho... Deixa eu só conferir lá. Aqui diz que cada pezinho completo tem 56 carreiras e 27 pontos. Tá? Então... Aqui, ó... Aqui me mostra que eu tenho 81 pontos. Deu 81 pontos pra fazer os três pezinhos. Aí, dá pra ter uma base. Por exemplo, se eu quero fazer a frente de uma blusa de bebê... E eu preciso que caiba bem certinho os três pezinhos, mas o meu esquema ali diz que eu preciso ter... Sei lá, 79, 78 pontos. Eu vou arredondar pra 81. Pra que dê bem certinho o pezinho aqui no final e no início. Certo? Você só vai arredondar os pontos, tá? Então, tem muitas informações aqui pra vocês. Só que são coisas que no momento não são importantes. Isso aqui é só pra vocês verem como é fácil de trabalhar com ele. Aqui, ó... Diz quantos... Bem certinho todas as informações exatamente sobre o desenho que você escolheu. Que um desenho... Suponhamos que isso aqui fosse uma cartela da Brother 840. Da Itaria me dizendo aqui que essa uma cartela completa pra fazer o desenho completo... Tem 27 pontos e 56 carreiras. Certo? Claro que eu estou fazendo uma suposição porque a Brother 840 trabalha com 24 pontos, né? Carreiras a gente pode fazer quantas quiser lá, perfurar quantas quiser na cartela... Mas os pontos só vão até 24. E já aqui na eletrônica você consegue fazer desenhos maiores, né? Bem grandes, tá? Então, suponhamos que eu já escolhi o meu desenho, eu quero fazer o pezinho. Eu venho aqui em download. Eu já marquei qual é o carro que eu quero trabalhar. Deixa eu fechar aqui. Pera aí. Deixa eu reprogramar aqui novamente. Eu só quero... Eu quero que ele trabalhe... Três desenhos. E... Suponhamos que eu não quero que ele continue pra cima. Vamos deixar só... Bem lá embaixo no meu desenho... Na minha blusa. E o restante da parte de cima da blusa sem desenho, tá? Daí a gente visualizou... Que mostrou isso aqui, né? Agora, então, a gente vai aceitar. Fez ali o download. Clico aqui. E volto aqui. Porque agora aqui eu vou abrir ele pra começar a trabalhar na máquina. Abriu, então, o meu desenho. Aqui mostra a carreira que ele vai iniciar. Número 1. Aqui mostra onde está meu carro na máquina, na direita. Aqui vai marcar as carreiras, tá? Quando o carro for pra esquerda, vai marcar 1. Quando voltar, marca 2. Aqui informações sobre o meu trabalho. Que eu tenho na máquina 81 agulhas. Pra fazer o desenho. E como eu vou fazer ele só uma vez, ele vai tecer 56 carreiras. E vai parar, então, pra que eu teça lá com uma cor só. Ou faça outra coisa no trabalho, certo? Agora, eu já quero iniciar o tricô. Eu vou clicar aqui. Clicando aqui. Agora, cada vez que eu passar o carro pra lá e pra cá. Vai ir alterando aqui. 1, 2, 3, 4, tá? E quando eu for com o carro. Que está aqui, ó, na direita. Quando eu for pra esquerda. Ele vai aparecer lá naquele outro quadradinho lá. Retângulo, na verdade, certo? Daí, quando eu vou da esquerda de volta para a direita. Ele vai aparecer novamente aqui. Pra que eu saiba que o carro agora está na direita. Certo? Então, se der algum problema aí no seu trabalho. Você precisa desmanchar. E não lembra agora em que lado estava o carro. Você vai olhar aqui e ver que o carro estava na direita, certo? Esse vídeo aqui é só um básico. E resumido. Pra vocês verem, então, se vale a pena aí. Se é uma boa opção adquirir o CB2. Ou se vale a pena você restaurar ou consertar aí o CB1, certo? Preciso, pretendo fazer outros vídeos com mais informações. Pra quem, aí, então, daí já adquiriu o CB2. Então, quando você adquire, quando você compra o CB2. Você vai receber isso aqui. Aqui tem todas as informações do CB2. Tá? Tudo que está aqui dentro do meu computador agora. Eu recebi por aqui. Ele não veio já direto dentro do computadorzinho do CB2, tá? O software veio aqui dentro. Daí, eu tenho que colocar no computador lá. Todas as informações que tem aqui dentro. Eu coloco aqui no meu computador. Depois de pronto, passado para o meu computador, eu vou transferir lá para o equipamento, para o aparelho CB2, certo? Daí, então, você passou para o seu computador tudo isso aqui. Lembra que eu falei disso aqui no CB1? Então, no CB2, ele vem assim. Você vai transformar aqui dentro o que você precisa, certo? Aqui, nós vamos pegar, deixa eu ver, o manual dele. Olha como é que vem o manual. Daí, você procura aqui tudo o que você precisa saber sobre as informações do CB2. Aí, para nós, brasileiros e brasileiras, o problema é que ele não vem em português. Você vai ter que escolher a linguagem que você se adapta melhor para trabalhar com o seu CB2. Por exemplo, eu escolhi inglês, eu não sei falar inglês, mas é o que eu me identifico um pouquinho melhor. Tá? Acho que 1% aí eu consigo me virar. Mas, então, o que eu faço para trabalhar com o meu CB2 em inglês? O que eu tento ler aqui, não consigo identificar, porque alguma coisa eu identifico, só que tem algumas coisinhas aqui que, às vezes, eu me atrapalho. Então, eu faço o seguinte. Eu vou copiar. E vou jogar lá dentro do Google Tradutor. E vou ler, então, o que é que está escrito. Certo? Então, a única coisa, na verdade, assim, que eu, para mim, que não deixou ele 100%, tá? Mas deixou para mim 99%, foi isso, que eu tenho que me virar aqui no inglês para algumas coisas, tá? Mas, algumas pessoas vão ter mais dificuldade para isso aqui que eu sei, que não é fácil. Porque tem muita gente que não sabe lidar com a internet, então, vai ter que sair de uma tela para entrar em outra, né? Aquele negócio de Ctrl-C, Ctrl-V. E isso atrapalha um pouquinho. Mas, eu pretendo fazer, no futuro, vídeos que vão auxiliar muito. E vocês não vão nem precisar estar ali se preocupando em traduzir o manual. Porque cada passo que eu fizer, eu vou estar explicando, que nem aqui, se é carreira, se é ponto. Vocês vão acabar acostumando que aqui nessa telinha de cima é ponto e aqui nessa de baixo é carreira, tá? Só no olhar vocês vão saber. Aqui os carros são desenhos, então, não tem mistério nenhum. Por que que tem esses desenhos? Porque se você quer trabalhar com o carro verão, é um ponto do carro verão, você precisa avisar o computador que ele vai trabalhar com o carro L, certo? Então, não pode esquecer isso, tá? De avisar ao computador qual dos carros que ele vai usar para fazer o desenho, ok? Então, eu acho que o que eu podia passar hoje para vocês é isso. Serve para ter uma base aí para vocês se vale a pena ou não adquirir o CB2. Porque, na verdade, o CB2, ele não é barato. Ele veio de outro país. O frete não sai muito barato para nós do Brasil, né? E tem algumas outras burocracias, às vezes, aí, dependendo da nossa sorte, quando ele chega no Brasil, né? Então, você tem que analisar tudo isso. Não só se basear em se é fácil ou não. Claro que isso é importante, porque também não adianta você investir num aparelho muito caro e depois você não conseguir utilizar sozinho em casa. Você vai precisar de um computador. Eu acho que um notebook funciona, mas tablet não vai funcionar, celular também não, ok? Então, tem que ser aí, a princípio, um computador, certo? Eu vou tentar mostrar mais alguma coisinha ainda aqui nesse vídeo. Meu tempo já está estourando, porque o meu celular não consegue gravar vídeos muito longos. Mas eu vou tentar rapidinho, senão eu continuo no próximo vídeo. Voltando aqui, então, na nossa pastinha, que é tudo que veio aqui, está ali. Aqui, então, é o que eu já mostrei para vocês. Vamos ver isto. Aqui, você vai fazer os seus desenhos, tá? A seu gosto. Além, então, dos desenhos que vêm já dentro do computador, você ainda vai criar desenhos aqui. Por exemplo, ah, não tem o ponto conchinha dentro da máquina, eu quero fazer ele aqui. Um clique, pinta um pixel. Tá? Ó. Mas se você pretende fazer uma carreira toda, você dá um clique em cima e vem. Vai fazer quantas você quiser. Aqui vai aparecendo as informações de onde já está o cursor, pra você saber quantos pontos você pretende que tenha ali na sua linha reta. Certo? Então, 11 pontos. Você está na... Ali eu tenho 55 carreiras. Aqui, pontos, carreiras. Então, quando você vem daqui da esquerda para a direita, vai marcando ali em pontos. Quando você sobe, vai marcando lá em carreiras, certo? Se você fizer um zigue-zague subindo e indo para a esquerda e para a direita, vai ir marcando nos dois. Certo? Daí você vai fazer o desenho que você quiser. E aí você vai salvar. Vai criar uma pastinha específica pra ele. E quando você quiser trabalhar com esse desenho lindo aqui que você criou, você vai jogar lá dentro... Do CB2. Ó, você vem daí aqui, ó. Aqui vai ficar os seus desenhos que você criou. Tá? Ou que você que desenhou, copiou de um outro livro aí, vai ficar tudo aqui dentro. Eu já criei alguns meus, ó. Eu peguei um do livro volume 5 e coloquei aqui dentro. Olha como é que ele fica. Eu que fiz esse, quer dizer, copiei do livro volume 5, tá? Mas não veio no computador. Eu fiz ele aqui. E agora eu vou programar ele aqui. Eu vou trabalhar com o TUC e fazer o download e trabalhar com ele. Legal, né? Então, os que você criou ou copiou vão estar aqui em cima. Aqui, tá? E aí, se você quiser um do livro da Brother, da 970, você vai clicar aqui. Se você quer, conhece os pontos da 965, clica aqui. Conhece da 940, assim você vai. Tá? Ó, aqui, ó. Se você clicar na setinha, vai ir abrindo desde o primeiro desenho do livro da 940. Aqui, vai avisar pra você qual é o livro que você escolheu. E vai mostrando como é que ele é, ó. Mas se você já sabe qual é o desenho que você quer, você quer o 12, digita direto o 12 ali. Ó, esse aqui é o desenho 12 do livro da 940, certo? Gente, não é difícil, tá? Quem tiver interesse em adquirir aí o CB2, eu recomendo muito. Não é barato, como eu disse, mas eu também, eu não... Foi do nada, assim, que eu comprei. Quando o meu CB1 deu problema, o que eu fiz? Eu comecei a juntar, guardar um dinheiro exatamente pro CB2. Porque eu procurei a assistência pro CB1 e não encontrei. E daí, assim, eu acabei descobrindo sobre o CB2 que eu não sabia que existia. Daí eu vi o valor, né? E pensei, meu Deus, nossa, será que vale a pena? Daí comecei a investigar. E aí eu queria muito trabalhar com a 970. Pensei, vou juntar esse dinheiro e vou comprar o CB2. Demorou pra eu conseguir um montante? Demorou sim. Mas um dia eu consegui. Então, se você está com problema na 970 aí, tente ver se consegue alguém. De repente, agora com esse vídeo, aparecem pessoas dizendo olha, eu conheço uma assistência aqui no Brasil. Daí você tente, né? Fazer um orçamento, ver se vale a pena arrumar o CB1. Porque o CB1 também, ele é muito bom, a gente sabe, né? A 970 é uma máquina ótima. Mas pra quem aí não tiver mais alternativa, achar que não tem, né? Agora nós temos o CB2, tá, gente? Então, espero que o vídeo tenha ajudado um pouquinho. Não se preocupem que eu vou fazer outros vídeos melhores. Esse aqui foi só pra mostrar um básico, pra você ver se é interessante ou não o CB2, tá? Mas eu vou fazer vídeos trabalhando com a máquina, mostrando em trabalho ali o carro, indo pra lá e pra cá naquela tela. O desenho se deslocando. Vou mostrar tudo pra você certinho com o tempo. Vou fazendo os vídeos, tá? Não é pra hoje ainda, porque tem alguns recursos do CB2 que eu ainda nem usei, certo? Então, ainda tô conhecendo ele, como eu falei. Eu não tenho ele há muito tempo, então, eu já fiz algumas coisas, né? Já fiz alguns trabalhos de tricô com ele, mas com o básico, conforme que eu já fui aprendendo, certo? Mas contem comigo aí para o que eu precisar. Um abraço e bom trabalho a todos. Até o próximo vídeo. Deixa eu falar rapidinho aqui, eu já até estava desligando. Mas uma coisa importante sobre o CB2 pra nós aqui do Brasil é que ele é bivolt, então a gente não precisa se preocupar mais, tá? Com o transformador ou... Ou que nem eu, por exemplo, quando eu usava o CB1, eu me preocupava se... Será que eu esqueci de verificar se eu coloquei a tomada no transformador, se não liguei direto na chave lá? Então, o CB2, ele é bivolt, tá bom? Mais um ponto aí, super, ultra, mega, power, mente positivo sobre o CB2, tá? Como eu falei antes, a única coisa que me deixou assim, meio intrigada e meio preocupada foi sobre o CB2 não ter em português, certo? Então, fiquem aí com esse coração lindo que é pra vocês. Um abraço e bom trabalho a todos. E até mais. Um abraço e bom trabalho a todos.